Maldou eu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa e burro Mano, sem maldade eu cumpro com a minha base Com certeza mano eu já completo minha frase Porque sinceramente eu cansei de ficar no quase Oito vezes que eu batalhei eu perdi na primeira fase Teve umas batalhas que eu achei que foi injusta Só que eu nem questionei porque isso não é da minha cuça Cê tá ligado, mas aqui é mó satisfação Ainda mais afinal, seco mano que é meu irmão Cê tá ligado que eu já faço na moral Terminando agora o beat no instrumental Pra todo mundo chegar comigo e já ficar legal No 3 quero ouvir Big Mike lá no Nacional 1, 2, 3, Big Mike Nacional 1, 2, 3, Big Mike Nacional 1, 2, 3, Big Mike Nacional É batalhada densa, rima no instrumental E o melhor tá brabo conseguiu ser campeão E eu senti no coração toda a nossa pulsação O que a gente faz por toda movimentação E a resistência sempre gritando pros ele não É nós do Domingão, vai ter lá o regional Por isso que a gente já batalha aqui na final Vou dar meu coração, vou dar tudo por você E quem me critica quero não ver em SP Porém, é assim faz parte de toda a construção Me respeitar não é sua obrigação Mas eu tô atrás do meu sonho, irmão Por isso eu vou de cara, de peito, de rima em todo o coração Vai família, DJ, pausa aí Ó, sabadão Tamo partindo pro Rio de Janeiro Vai ter a edição, certo? Da região sudeste Minas Gerais São Paulo Espírito Santo Rio de Janeiro Big Mike Big Mike e Jonão Vai tá representando lá, mano Desejem muita sorte pro Big Mike, mano Valeu, mano Valeu